Bom, a gente finalmente chegou, então, no lema do bombeamento para linguagens regulares, tá? Esse é um resultado muito importante, que ele afirma que todas as linguagens regulares têm uma certa propriedade. Então, se a sua linguagem é regular, ela tem essa propriedade. Isso quer dizer o quê? Que se uma certa linguagem não tiver essa propriedade, ela não vai poder ser regular. Porque o lema afirma que todas as linguagens regulares têm aquela propriedade. Então, é assim que a gente vai usar esse lema, que eu já vou apresentar, né? Para mostrar que uma linguagem não é regular, mostrando que ela não tem essa propriedade. Acontece que o lema diz isso só, que se a linguagem é regular, então ela tem a propriedade. Ele não quer dizer para a gente que se a linguagem tiver a propriedade, ela vai ser regular. Então, não é garantida a recíproca dessa frase, né? Esse lema aqui não é um C e somente C. Então, é por isso que a gente ainda vai continuar provando que algo é regular, mostrando um AFD, AFN ou expressão regular para aquilo, tá? Não tem um outro jeito que a gente, pelo menos aqui, não tem uma outra forma para a gente mostrar que uma linguagem é regular, tá? Então, não é usando esse lema. Esse lema dá essas propriedades para a gente de linguagens regulares e a gente vai usar ele para provar quando algo não for regular, quando algo não tiver essa propriedade. Então, esse aqui é o lema, certo? Se L é uma linguagem regular, então veja, ele já está assumindo que a gente tem uma linguagem regular. Então, existe um número P, existe um número P, a gente nunca vai saber pelo lema qual é esse número, ele só está dizendo que esse número existe, tá? Então, aqui, toda cadeia da linguagem que tiver tamanho maior ou igual a P, pode ser escrita da forma alfa, beta, gama. Então, a gente pode separar a nossa cadeia em três partes, alfa, beta e gama, onde a parte central aqui não é vazio, né? Aqui tem pelo menos um símbolo. As duas partes do início, alfa junto com beta, né? O tamanho disso é menor ou igual a P, é aquele número P que a gente só sabe que existe, não sabe exatamente qual é. E para todo K maior ou igual a zero, não importa a quantidade de vezes que você concatenar beta com beta, a cadeia restante, resultante, vai estar também na linguagem. Então, de novo, né? Existe um número P, qualquer cadeia da linguagem que seja maior ou igual a P, pode ser dividida em três partes, onde as duas primeiras partes não são tão grandes assim, o comprimento ali é menor ou igual a P, né? A segunda, inclusive, nem é vazia, mas não importa quantas vezes você repetir a parte beta, você vai ainda estar dentro da linguagem, tá? Então, essa parte aqui, é daqui que vem o termo bombeamento, tá? Então, você está bombeando a linguagem ali, você está bombeando essa cadeia, não importa quantas vezes você repita aqui a cadeia beta, a subcadeia beta, inclusive, se você nem repetir ela, porque K pode ser igual a zero, então, se você omitir, suprimir um pedaço da sua cadeia, todas essas coisas ainda vão estar dentro da linguagem. E aqui, fazendo uma ponte com o que eu tinha comentado no vídeo anterior, né? Veja, eu estou preocupada com cadeias grandes, né? Cadeia de comprimento maior ou igual a P. Se todas as cadeias da minha linguagem tivessem comprimento menor do que P, aquela linguagem seria finita, e com certeza ela seria regular, então, não precisaria ver nenhuma propriedade nela aqui, tá? Mas se ela é uma linguagem regular com muitas cadeias, inclusive com cadeias grandes, né? Então, toda cadeia grande o suficiente vai poder ser dividida de alguma forma, de alguma forma de dividir essa cadeia, não é todas as formas de dividir, não, tá? De alguma forma que essas três coisas valham ao mesmo tempo, certo? Então, o nosso objetivo aqui é entender por que esse lema vale, tá? No próximo vídeo eu mostro como usar ele, né? Para mostrar que coisas não são regulares, mas primeiro a gente vai entender por que que ele vale. Foi dada para a gente uma linguagem, suponha que ela é regular. Se ela é regular, eu sei que tem um AFD que reconhece, certo? Aí eu estou chamando agora de P, né? A quantidade de estados que eu tenho neste AFD, tá? Por ela, se é uma linguagem regular, o AFD existe. Então, está aqui, eu estou chamando de P, a quantidade de estados. Agora, considera uma cadeia qualquer que tenha comprimento maior ou igual a P, certo? Bom, se ela tem comprimento maior ou igual a P, eu estou dizendo aqui que ela tem M símbolos, tá? Cada símbolo, então, do nosso alfabeto. M, certamente, então, é maior do que P, né? E eu estou chamando cada símbolo aí de X, Y, certo? Quando a gente computar essa cadeia em cima do nosso AFD, a gente sabe que ele vai passar por exatamente M mais 1 estados, certo? E aí eu estou chamando a sequência de estados onde ele passa, de R0, R1, R2 até RM. Onde eu tenho certeza que o R0 é o Q0 ali, né? Que é o estado inicial, certo? E, bom, RM faz parte do estado final, mas isso não é importante para a gente. Só lembrando que é assim que a gente define, né? O fato de ter uma cadeia que é da linguagem. Se a linguagem é reconhecida pelo AFD, então, a gente vai processar ela e chegar no estado final. Foi, é que eu não chamei de Q0, né? Só para poder ficar, só para poder ter esta frase genérica aqui. Eu sei que eu estou no estado RT dessa sequência, depois de eu ter lido os T primeiros símbolos da minha cadeia, né? Então, eu estou no estado R0 depois de ter lido os 0 símbolos, no estado R3 depois de ter lido os 3 símbolos e assim por diante. Bom, mas então a gente já tem M mais 1 estados pelos quais a gente está passando. M por si já é maior do que P, né? M é maior do que P. Então, M mais 1 vai ser maior do que P mais 1. Ou M mais 1, com certeza, é estritamente maior do que P. Então, nessa sequência, eu estou repetindo estados. Com certeza, eu estou repetindo estados. Mas mais do que isso, dentre os P mais 1 primeiros estados da sequência, eu já estou repetindo algum, né? Eu não preciso olhar para a sequência toda para saber que eu estou repetindo estados. Basta eu olhar para os P mais 1 primeiros estados da sequência. Então, certo. Pega esses dois estados aí que se repetem dentre os P mais 1 primeiros, né? E eu estou chamando eles de IJ, tá? Então, o estado RI é igual ao estado RJ, sendo que I vem antes do J, tá? Eu vou dividir a minha cadeia agora com base nesses estados, certo? Então, a parte alfa, que eu estou chamando de alfa da minha cadeia, eu vou dividir ela com os I primeiros símbolos, né? Daí, entre o símbolo I mais 1 e o J, eu vou chamar de beta. E entre o símbolo J mais 1 e M, eu estou chamando de gama, tá? Então, está aqui aquele esqueminha que eu já tinha mostrado antes. Eu tenho os M mais 1 estados aqui, a sequência que eles seguem. A gente sabe que tem uns P mais 1 estados aqui. Dentre eles, tem o RI e o RJ, que são os mesmos, né? E aí, a gente também sabe, né? Que, bom, do estado R0 para I para R1, a gente lê o símbolo X1. Do R1 para R2, a gente lê o símbolo X2, tá? Então, é por isso que a gente está dividindo a sequência, né? A cadeia, a ômega, dessa forma. Até o XI, estou chamando de alfa, né? Até o XJ depois de beta e em seguida de gama, o restante de gama. Agora, a observação interessante é que este trecho aqui entre o RI e o RJ poderia ser repetido, né? Já que do RI, eu estou seguindo uma certa quantidade de estados e chegando no próprio RI, esse pedaço que eu estou seguindo aqui, eu poderia continuar seguindo depois, né? Poderia ser exatamente os estados que eu posso seguir depois do RJ. Então, isso mostra para a gente que qualquer cadeia do tipo alfa, beta elevado a k e gama vai ser aceita também, está na linguagem também, né? Basta que a gente continue fazendo essas repetições desses estados. Além disso, certamente, tem algum símbolo ali em beta, porque I é diferente de J, né? Então, o símbolo, então tem algum símbolo aqui dentro. E, finalmente, eu sei que alfa e beta, o trecho alfa e beta, é no máximo P, né? Porque a gente escolheu tanto I quanto J, né? Como sendo valores menores do que P, porque a gente sabe que tem repetição dentre os P mais 1 primeiros estados, né? Da nossa sequência. Então, o que a gente fez nessa demonstração? A gente mostrou que para a nossa linguagem regular qualquer, tomando uma cadeia qualquer, foi possível dividir essa cadeia de uma certa forma, bem específica essa divisão, mas foi possível fazer essa divisão. E essa divisão respeitou aquelas três coisas que eu tinha dito lá no enunciado, né? Qualquer bombeamento que você fizer do meio, de um trecho ali da cadeia, você ainda vai estar dentro da linguagem, esse trecho não é vazio, né? E o trecho inicial é bem pequeno, tem um tamanho menor ou igual ao número P. Então, é por isso que o lema vale.